Nós vamos agora usar Python para apresentar uma simulação de um problema que nós já resolvemos exatamente em um vídeo anterior, que é o ganho esperado em um jogo de apostas. Então, novamente, o problema dizia o seguinte, que um jogo oferece 26 possibilidades de aposta, o prêmio corresponde a 12 vezes o valor da aposta. Qual é o ganho esperado para quem aposta R$ 8? Nesse caso aqui, obviamente, é mais fácil resolver o problema exatamente, mas a nossa ideia é introduzir a simulação computacional. Nós vamos utilizar esse método mais tarde para resolver problemas bem mais difíceis, problemas para os quais a solução exata é difícil ou impossível. Eu estou usando a interface Jupyter para o Python, uma versão local. Nós vamos começar carregando o módulo NumPy do Python e, em seguida, nós vamos definir os nossos parâmetros do problema, que são, como essa aqui é uma simulação, a simulação deve ser repetida um determinado número de vezes. Vamos definir esse número de vezes como um milhão. E vamos colocar aqui sempre um comentário ao lado de cada definição. O parâmetro A, como nós fizemos em um vídeo anterior, é o valor da aposta, que é 8. O número de possibilidades de aposta, vamos denotar por N grande, que é 26. O fator multiplicativo do prêmio, vamos chamar de N, é 12, ou seja, o prêmio é 12 vezes o valor da aposta. Nós devemos ainda definir as probabilidades associadas aos eventos do apostador ganhar ou perder a aposta. Vamos chamar essa lista. Probabilidades, ela tem duas componentes. Primeiro, a probabilidade do apostador ganhar a aposta, que é 1 dividido pelo número de possibilidades, que é N. E depois, a probabilidade dele perder a aposta, que é N menos 1, dividido por N. Vamos definir agora outra lista, chamada resultados, que são os valores correspondentes aos eventos de ganhar ou perder a aposta. Então, quando ele ganha a aposta, ele vai receber N, o apostador vai receber N vezes A, menos A. Quando ele perde, ele perde o dinheiro que ele apostou, que é menos A. Vamos executar essa célula, e agora nós vamos definir a simulação. Ou seja, nós vamos definir uma variável chamada ganho, que vai ser um array com componentes que são os resultados da aposta. Os resultados são, como a gente já viu no problema anterior, são ou você ganha 88 ou você perde sua aposta de 8 reais. E cada uma dessas possibilidades tem uma probabilidade de acontecer. Então, o comando que nós vamos usar para gerar essas simulações é um comando do módulo NumPy, que se chama NPRandomChoice. O primeiro argumento são os ganhos em cada evento, chamado resultados, é uma lista. O segundo argumento é o número de simulações, que nós chamamos simulações. E o terceiro argumento é a lista com as probabilidades associadas a cada resultado, que nós chamamos probabilidades. Então, nós temos aqui um array com um milhão de componentes. E típicos resultados aparecem aqui. Em geral, o apostador perde. O que nós queremos fazer é calcular a média desses resultados. Vamos chamar a variável de ganho esperado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a média do ganho. Então, obtive um resultado parecido com aquele que nós obtivemos antes, que era 4 reais e 31 centavos. Deu menos 4,28. Está bem próximo. Se nós executarmos de novo esse resultado, nós temos outro resultado diferente, mais parecido. Vamos colocar isso aqui num formato mais bonito, usando o comando print. Vamos arredondar esse resultado aqui, para centavos. Então, vamos usar o comando round. Vamos usar duas casas depois da vírgula. Então, aqui está o ganho esperado. Nós conhecemos o resultado exato desse problema, porque nós já fizemos isso aí num vídeo anterior. E o resultado é, vamos chamar de E, esse valor exato, como agora é o apostador, que não é a casa. Então, é menos A dividido por N, vezes N grande, menos N pequeno. Que é aproximadamente 4,31 reais. Mais adiante, nós vamos aplicar essa técnica de simulação a problemas mais interessantes. Ou seja, problemas cuja solução exata é difícil de ser encontrada.